Oi gente linda, estou aqui hoje para falar para vocês de uma coisa que acabei de receber uma coisa que eu faço esperando muito, a minha caixa da Jequiti quero mostrar para vocês, o correio acabou de entregar, olha aqui aqui tem muita coisinha boa, lindas, perfumada, quero mostrar tudo para vocês tem sabonete de Jequiti, depois eu vou fazer um sabonete, aquele sabonete potencializado que aumenta, um sabonete super hidratante da Jequiti para nós, olha aqui que acabou de chegar olha que lindo, olha aqui, ai estou contente, paga o ano todo e depois estou recebendo ali, olha, olha aqui, deixa eu ver aqui na caixa estão vendo olha aqui, que contente que eu sou vamos abrir deixa eu ver se aparece assim assim aparece, eu abri aqui, olha eu sei meu tripé, eu não estou em casa hoje ainda estou na casa do meu filho, da minha mora, acabei de receber o correio acabou de chegar com essa caixa que eu estava esperando o rumo vamos ver os produtos Jequiti do baú da felicidade quero deixar também bem claro que um dos meus grandes sonhos é ser sorteada no Bolsa Família do baú está vendo Silvio? torço muito para sortear um cupom meu lá do baú rodapil ou principalmente o Bolsa Família para levar aqueles prêmios, aquele carro novo e conhecer pessoalmente e usar esses produtos Jequiti que são maravilhosos então vem comigo conhecer os produtos Jequiti que eu encomendei e você também, se você gostar você também faça mesmo porque além de usar os produtos aqui a gente concorre a muitos prêmios e tem vários pãozinhos aqui dentro também para a gente eu vou abrir aqui eu não estou em casa então eu não estou com o tripé mas eu estou com aquele bastão de selfie que está o meu celular aqui aí vamos abrir aqui eu não posso ficar na parede que vai ser mais fácil eu vou filmar na parede aqui então eu não pude nem esperar não deixei nem esperar chegar em casa e lá em casa eu laço em meu lugar o tripé e aqui eu estou com o bastão olha, mas rapidinho é bem fácil vem bem protegido vem bem rápido também olha aqui olha olha aqui olha aqui vem aqui no saco com o lacrezinho Jequiti eu vou cortar aqui para poder ver que eu estou desculpa a imagem que não tem como eu... eu só com a mão cortar olha vocês estão vendo antes de mim olha aqui olha senso, hidratação reforçada para esse inverno e eu ainda não vi a fragança, mas olha com amêndoas bem hidratante para a minha pele no inverno olha está chegando o inverno e a gente precisa de hidratante olha, amiguinhas na hora do dia das mães quero também falar para vocês que eu estou feliz por receber essa caixa mas também fiquei fiquei triste por um lado que esse mês está fazendo seis meses que meu marido faleceu e esse carnê aqui eu comprei foi o nome dele ele que pediu para comprar eu comprei o Ateneceno a gente estava na lotérica eu estava com ele e ele pediu me compra para mim também me compra para mim o carnê do baú e eu comprei para ele o carnê do baú Ramon Solis Mara Vasconcelo Gama e agora o correio chegou dizendo é Ramon Solis Mara Vasconcelo Gama e eu disse é então seis meses depois que ele faleceu ele ainda me deu esse presente aqui no dia das mães os produtinhos todos repetiam olha aí triste também por esse lado quero carinho de vocês o abraço de vocês e mostrar para vocês o que eu recebo olha aí essa aqui é uma colônia bem me quero essa aqui é da Hello Kid essa aqui eu encomendei com uma bebezinha olha uma bebezinha isso aqui esse aqui é um sabonete deve ser muito perfumado esse aqui eu comei também com presente aqui tem eu acho que tem três ou quatro sabonetes aqui tem outra colônia que eu me enjeite aqui tem mais uma caixinha sabonete que é com três são lavanda eu adoro lavanda essa aqui é frutas vermelhas essa aqui é para uma pessoa minha amada que eu vou presentear aqui tem outro outro hidratante o senso vou ficar super a minha pele super hidratada nesse inverno depois eu quero os comentários das amiguinhas que gostam dessas coisinhas aqui tem mais uma outra mini colônia eu vou ficar muito perfumada ai que delícia quantos perfumes olha os cuponzinhos olha os cuponzinhos olha os cuponzinhos eu acho que é esse aqui olha aqui que também a gente ganha um novo carnê do baú olha um novo carnê do baú esse vai ser no meu nome mas isso tudo aqui ainda é um presente dele espero que Deus ajude que a gente esteja sorteado ganhar aqueles milhões poder botar os cuponzinhos todo dia ajudar os dois filhotes que eu amo tanto e que são tudo para mim na minha vida olha todos os saponetes super hidratantes que eu fiz olha que delícia esses aqui que eu vou fazer pôr no terceiro dado vou fazer aumentar o saponete todos são de amigas são manteiga de carité esse aqui é uma colônia da Patrícia Bravanel logo olha então eu fiquei com quatro com cinco colônias dois hidratantes bem grandes aqui a caixinha olha vazia e aqui os batons olha aqui tem batom nude depois eu mostro para vocês só a coisa dos batons quando eu abri tem batom nude que agora eu não estou usando nada de cores nenhuma e nude é só hidratar a boca mesmo nem meu cabelo eu não cortei nem pintei quando fazer seis meses eu vou dar um corte esse mês agora vai fazer seis meses dá um corte no cabelo de repente eu só dou uma cortada só vou pintar ele depois dos seis meses e vou pintar da cor que ele era o castanho tá bom? olha aqui olha os batons então vou mostrar tudo olha 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 aí três batons duas três cinco colônias dois hidratantes dois duas caixinhas de sabonete um carnê do baú e os cupons e aí depois vocês comentem olha aí olha amigas olha aqui ó olha o meu desenho dos produtos aqui então beijo depois quando eu fazer o sabonete vou fazer um sabonete um é manteiga de carité quero aumentar ele vou usar um sabonete de coco vou agravar tudo fazer com esse aqui esse leite de amêndoas dois muito hidratante vou usar uns dois sabonete de coco pra fazer aumentar a quantidade desses sabonetes tá bom? dica e abraço pra vocês depois vocês comentem vocês me falam se gostaram dos produtinhos que por um é um motivo triste mas ainda seis meses depois eu recebi esse presente dele no dia das mães tá bom? do meu marinho que faleceu e que tava no nome dele o carnê que eu terminei de pagar que ele pediu pra comprar mas aqui ainda continua o novo carnê que eu recebi que eu vou continuar e os cuponzinhos aqui ó que tem não sei quantos cuponzinhos que eu recebi ó dos produtos vou torcer por mim pra gente ganhar um dinheirinho a mais colocar as contas em dias ter uma vidinha um pouco mais tranquila que todos nós queremos né você é minha amiga do outro lado beijos querida minha amiguinha linda lá de Rondônia coisa mais linda Angela querida do canal superação querida todas são amadas todos os estados todas as cidades tanta gente querida tanta gente por motivo esse canal do youtuber mesmo que tu não ganhe prêmio que tu não ganhe dinheiro ganhar o carinho de todo mundo do mundo inteiro não é só aqui do Brasil né não vou dizer nem no Rio Grande do Sul eu sou gaúcha tchê mas no Brasil do mundo beijo pra você minhas amadas escritas as que não são escritas que vão ser escritas beijo pra vocês e um abraço carinhoso da Maria Janete Vieiras a gaúcha aqui do Rio Grande do Sul tchê beijo pra vocês e tchau amadinhas oi gente linda tô aqui hoje pra falar pra vocês de uma coisa que acabei de receber uma coisa que eu tava esperando muito a minha caixa da Jequiti quero mostrar pra vocês acabou o correio acabou de entregar olha aqui ó aqui tem muita coisinha boa lindas perfumadas quero mostrar tudo pra vocês tem sabonete Jequiti depois eu vou fazer um sabonete aquele sabonete potencializado que aumenta um sabonete super hidratante da Jequiti pra nós olha aqui que acabou de chegar olha que lindo olha aqui ai tô contente paga o ano todo e depois tu recebe olha 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 aqui deixa eu ver deixa eu ver como as pessoas estão vendo aqui que contente que eu sou vamos abrir deixa eu ver assim aparece assim assim aparece eu abri aqui ó eu sei meu tripé que eu não estou em casa hoje ainda estou na casa do meu filho da minha mora acabei de receber o correio acabou de chegar com essa caixa que eu tava esperando o mundo vamos ver os produtos Jequiti do Baú da Felicidade quero deixar também claro que um dos meus grandes sonhos é ser sorteada no Bolsa Família do Baú tá vendo Silvio torço muito pra sortear um cupom meu lá do Baú Rodapril ou principalmente o Bolsa Família pra levar aquele espreme aquele cálculo novo e conhecer pessoalmente e usar esses produtos Jequiti que são maravilhosos então vem comigo conhecer os produtos Jequiti que eu encomendei e você também se você gostar você também faça mesmo porque além de usar os produtos aqui a gente concorre a muitos prêmios e tem vários pãozinhos aqui dentro também pra gente eu vou abrir aqui ó eu não estou em casa então eu não estou com tripé mas eu estou com aquele bastão de selfie que está o meu celular aqui aí vamos abrir aqui eu não posso ficar na parede que vai ser mais fácil eu filmo na parede eu não pude nem esperar não deixei nem esperar chegar em casa e lá em casa lá tem o o tripé aqui eu estou com bastão olha já seria bem fácil vem bem protegido vem bem rápido também olha aqui olha aqui 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 vem aqui no saco com lacrezinha já que tinha olha eu vou cortar aqui pra poder ver que os produtos desculpem mais porque não tem como eu eu só com a mão cortar olha vocês estão vendo antes de mim olha aqui olha senso hidratação reforçada pra esse inverno e eu ainda não via praganço mas olha com amêndoas bem hidratante pra minha pele no inverno olha tá chegando o inverno a gente precisa de hidratante olha olha amiguinhas na hora do dia das mães quero também falar pra vocês que eu tô feliz por receber essa caixa mas também fiquei fiquei triste por um lado que esse mês tá fazendo seis meses que meu marido faleceu e esse carneiro aqui eu comprei foi o nome dele ele que pediu pra comprar eu comprei o aquele seno a gente tava numa lotérica eu tava com ele e ele pediu me compra pra mim também me compra pra mim o carneiro do baú e eu comprei pra ele o carneiro do baú Ramon Solis Marcos Concelo Gama e agora o correio chegou dizendo é Ramon Solis Marcos Concelo Gama e eu disse é então seis meses depois que ele faleceu ele ainda deu esse presente aqui ó no dia das mães os produtinhos todos jequitinho olha aí ó triste também por esse lado né quero cair de vocês o abraço de vocês e mostrar pra vocês o que eu recebi olha aí essa aqui é uma colônia bem me quer da jequitinho essa aqui é da Hello Kid essa aqui eu encomendei com uma bebezinha olha com uma bebezinha essa aqui esse aqui ó é um sabonete deve ser muito perfumado esse aqui eu encomendei também com presente aqui tem eu acho que tem três ou quatro sabonete aqui tem outra colônia vermelha jequitinho ó aqui tem mais uma caixinha de sabonete que é com três são lavanda eu adoro lavanda essa aqui é frutas vermelhas ó essa aqui é pra uma pessoinha amada que eu vou presentear aqui tem outro outro hidratante sensio ó vou ficar super a minha pele super hidratada nesse inverno depois eu quero ver os comentários das amiguinhas que gostam dessas coisinhas aí aqui tem mais uma outra mini colônia eu vou ficar muito perfumado ai que delícia quantos perfumes olha os cuponzinhos olha os cupons de cuti aqui é a chance de eu ir lá rodar o peão e ir lá na boca e vamos ver o que eu é essa é uma chance aqui ó olha aqui que também a gente ganha um novo carnê do baú olha novo carnê do baú pra ai esse vai ser no meu nome mas isso tudo aqui é um presente espero que Deus ajude que a gente seja sorteado ganhar aqueles milhões poder botar os pontos em dia ajudar os dois filhotes que eu amo tanto e que são tudo pra mim na minha vida olha tudo o sabonete super hidratante que eu fiz olha que delícia esses aqui que eu vou fazer ponta e ser levado eu vou fazer aumentar o sabonete todos são de amêndo são manteiga de carité esse aqui é uma colônia da Patrícia Bravanel olha olha então eu fiquei com quatro com cinco colônias dois hidratante bem grande aqui a caixinha olha vazia e aqui os batons aqui tem batom nude depois eu mostro pra vocês só cores dos batons quando eu abri tem batom nude que agora eu não estou usando nada de cores nenhuma e nude é só hidratar a boca mesmo nem meu cabelo eu não cortei nem pintei quando fazer seis meses eu vou dar um corte esse mês agora eu vou fazer seis meses dar um corte no cabelo de repente eu só dou uma cortada só vou pintar ele depois dos seis meses e vou pintar da cor que ele era um castanho tá bom? olha aqui olha os batons então eu vou mostrar tudo olha olha aí três batons duas, três, cinco colônias dois hidratantes dois duas caixinhas de sabonete um carnê do baú e os cupons e aí depois vocês comentem olha aí olha amigas olha aqui olha o vídeozinho dos produtos aqui então beijo depois quando eu fazer o sabonete vou fazer o sabonete um é manteiga de carité quero aumentar ele vou usar um sabonete de coco vou agravar tudo fazer com esse aqui esse leite de amêndoas dois muito hidratante vou usar uns dois sabonete de coco para fazer aumentar a quantidade desses sabonetes tá bom? dica e abraço para vocês depois vocês comentem vocês me falam se gostaram dos produtinhos que por um é um motivo triste mas ainda seis meses depois eu recebi esse presente dele no dia das mães tá bom? do meu marinho que faleceu e que estava no nome dele o carnê que eu terminei de pagar que ele pediu para comprar mas aqui ainda continua o novo carnê que eu recebi que eu vou continuar e os cuponzinhos aqui tem não sei quantos cuponzinhos que eu recebi dos produtos vou torcer por mim para a gente ganhar um dinheirinho a mais colocar as contas em dias ter uma vidinha um pouco mais tranquila que todos nós queremos você e minha amiga do outro lado beijos querida minha amiguinha linda lá de Rondônia coisa mais linda Angela querida do canal superação querida todas são amadas todos estados todas as cidades tanta gente querida tanta gente por motivo esse canal do youtube mesmo que tu não ganhe prêmio que tu não ganhe dinheiro ganhar o carinho de todo mundo do mundo inteiro não é só aqui do Brasil não vou dizer nem do Rio Grande do Sul eu sou gaúcha mas do Brasil do mundo beijo para você minhas amadas escritas as que não são escritas que vão ser escritas beijo para vocês e um abraço carinhoso da Maria Janete Viegas a gaúcha aqui do Rio Grande do Sul beijo para vocês e tchau amadinhas e tchau amada